E um programa de financiamento do BNDES busca aumentar a competitividade de micro, pequenas e médias empresas do país. A iniciativa acaba de completar um ano de operação e já financiou mais de 60 projetos. O programa BNDES MPME Inovadora já concedeu mais de 115 milhões e meio de reais para financiamento de 66 projetos. Desse total, quase 45% foram para micro e pequenas empresas. Essa empresa de software de São Paulo conseguiu apoio de 150 mil reais. O dinheiro vai ajudar no desenvolvimento de um projeto que vai ficar disponível na internet e vai permitir que qualquer usuário possa montar o próprio programa de computador. Você não vai conseguir, sob nenhuma hipótese, 7% de juros ao ano no mercado. O financiamento é viabilizado em parceria com agentes financeiros, como bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. São duas modalidades de financiamento e o valor máximo é de 20 milhões de reais, com prazo de pagamento que varia de 3 a 10 anos, de acordo com o tipo de empreendimento apoiado. Eu vou começar a pagar seis meses depois que eu receber a última parcela e vou ter quatro ou cinco anos para pagar isso aí.